E aí galera, eu achei esse boneco abandonado lá no ebay, estavam vendendo a 50 centavos de dólar O vendedor comentou que ele tava mal assombrado, alguma coisa do tipo, que ele apareceu no quarto dele Às 3 horas da manhã do nada, tá ligado? Eu não entendi, achei bonitinho e decidi comprar, ele tem até um zíper aqui, olha Coisa bonita, eu vou deixar ele aqui do meu ladinho, porque ele vai me acompanhar no vídeo de hoje, tá ligado? Mas enfim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta... Ué, cadê ele? É, enfim galera, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal, tá bom? Hoje eu decidi trazer pra vocês aqui mais um mod de Friday Night Funk E desta vez, se preparem porque eu estou de volta no meu território aí Que no caso, se trata de Sonic the Red Dog e de coisas de terror também, tá ligado? Porque o mod que veremos hoje é o mod completo aqui do Tails Doll Pois é, esse mesmo boneco aqui que tava comigo agora e desapareceu Pra você que não sabe, ele se trata de uma lenda urbana dentro da fandom de Sonic Que já é de longa data, inclusive Essa parada surgiu muito tempo antes do Sonic.ez, pra vocês terem uma ideia E a origem dessa doideira aqui se dá lá no jogo Sonic R Lançado pra Sega Saturno lá nos anos 90 Basicamente, esse jogo se trata de um jogo de corrida do Sonic Onde você controla diversos personagens Infelizmente, apesar de ser um jogo muito legal É um jogo extremamente curto que só possui 5 fases E bom, nesse game você pode liberar alguns personagens secretos E entre eles, um dos personagens é o próprio Tails Doll Que é esse boneco mequetrefe aí do demônio que vocês estão vendo Que assustou muita gente E cara, esse boneco ele é tão assustador Simplesmente por ser um boneco com olhos mortos e um cristal vermelho na cabeça Que acabou surgindo uma lenda urbana aí Onde você precisa fazer alguns passos específicos no game Para você poder invocar o Tails Doll na vida real E aí ele vai te pegar, tá ligado? É mais ou menos igual a parada lá do Sassy Pererê Da Mula Sem Cabeça, do Sonic.ez Daqueles rituais satânicos lá do Charlie Charlie Enfim, é basicamente a mesma coisa Só que é algo que você pode fazer num game do Sonic E fizeram de fato um mod do Tails Doll aqui em Friday Night Funk Então eu estou prestes a ver aqui Se essa parada vai ser tão assustadora E tão bizarra quanto a lenda urbana original Então sem mais enrolação, senhoras e senhores Já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo Para fortalecerem o meu trampo aqui no canal Se vocês ainda não estão inscritos também Se inscrevam aqui para não perderem nenhuma novidade Porque são vídeos todos os dias Sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Dito isso, senhoras e senhores Vamos partir então direto Para o Kinter... Ah! Já começou bem Já começou no fluxo do fluxo Do Friday Night Funk aqui, tá ligado? A música obviamente é a mesma Só que essa tela de título está diferente, né? Está meio diferente aí Falta uma namorada E tem um background agora, tá ligado? E a tela de título agora está em cima Ao invés do lado esquerdo Enfim Achei diferente isso aqui Mas não tem uma temática de título só Aparentemente, né? É um pouco mais... Digamos assim Neutra do que a tela de título Que a gente conhece Mas enfim Ó! Acendeu as luzes agora, véi Agora a gente chegou no show oficial, mano Caraca! Que... Que bonitinha! Agora a namorada está aqui, tá ligado? Só porque eu falei que sentia a falta dela, véi Olha só, mano Cara, eu gostei dessa tela de título Achei bonita pra caramba Provavelmente isso aqui deve ser Algum menguinho diferente Alguma coisa do tipo Mas enfim Eu vou direto no store mode aqui Porque eu já tô curioso pra ver essa ba... Ahn... Ok Alguma coisa de errado Não está certa aqui Senhoras e senhores Cara O desenho ali em cima Tá sobrepondo o outro Tá errado pra cacete, véi Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Mas enfim Já tô vendo que o mod tá correto aqui Apesar de não parecer Porque temos ali em cima Senhoras e senhores Escrito Tales Doll E no caso É a única semana que tem aqui no game Com três músicas, no caso, né? A primeira é a Sunshine Né? Que é uma referência clara Aí a música Can you feel the sunshine Do jogo Sonic R A segunda é Tag Que seria meio que pega-pega Tá ligado? Deixa eu explicar pra vocês O pega-pega É um minigame que tem no Sonic R Envolve o ritual Pra você invocar o Tales Doll Então por isso que o nome da música é Tag E a terceira é Cross, tá ligado? Eu não sei exatamente o que significa Não sei se tem alguma importância Dentro do Sonic R Mas já achei interessante Apesar disso aqui Tá meio quebrado Essa tela de título, tá? Então Sem mais delongas Vamos começar aqui E vamos ver como que vai ser Essa semana Aterrorizante e assustadora Ou não, né? Pode não ser também Não sei Vamos ver Caraca! 3, 2, 1, go! Mano, que da hora Ele tá com uma temática de VHS Mano, de TV de tubo, cara Obviamente pra combinar, né? Com o fato de Sonic R Ser um jogo dos anos 90 De cegar Saturno, cara Quem que conhece Esse console? Ué, por que que eu não Mano, os controles estão mudados, velho Os controles estão mudados Tá no ASKL, mano Eu tô ferrado Eu deveria ter visto isso No Options, mano Mas tudo bem Eu vou tentar jogar assim De qualquer maneira Vamos ver É, realmente a música Canfield de Sunshine É um remix, velho Vamos lá Vai lá Remix Cara Ele tá Mano, esse boneco Ele tá perfeito Eu sei que tem um mod Que o Tails Doll aparece Que eu acho que é um mod Lá de terror Do Sonic, tá ligado? Sonic.z e tal Tem vários personagens Também do Sonic lá Mas, cara Esse aqui é um mod próprio Do Tails Doll, velho E dá pra ver que eles estão Na primeira fase, né? Que no caso é a... Puta Me fugiu o nome é... Puta Me fugiu totalmente o nome É a primeira fase do Sonic R Tá ligado? Cara É meio estranho Porque todas as fases do Sonic R Começam com a letra R, velho Eu sei que tem a Ragorui Tem a Radical City Tem a Radiant Emerald E a primeira Me fugiu totalmente o nome dela Mas, enfim De qualquer maneira Não tem problema É... Eu só... Reparei que é a fase pela ponte Tá ligado? E tem uma cachoeira no fundo, né? Ah, que... Caralho Vocês viram o ícone Agora que eu vi o ícone dele Ali embaixo, velho Todo ponto EZ Tá, vamos ver essa aqui, então Segunda música, no caso É a Tag Vamos lá Vamos dar uma chance pra ele Eu não deveria ter feito isso, né? Caraca Eu tava apertando os botões errado, cara Eu tava apertando os botões Totalmente errado Agora, a galera falou pra eu começar a treinar nesses quatro botões aqui Eu vou tentar fazer isso agora nesse vídeo Mas eu tô mais acostumado a jogar nas setas Cara, essa música é diferente Eu não sei de onde que é essa música Oxe O anel de Sonic Nossa, vários efeitos sonoros do Sonic Estão todos torcidos, cara Mano, o Tails Doll Ele tá muito... Puta que pariu Começou a spam de nota Fudeu, gente Fudeu O vocal do Tails Doll Tá maravilhoso, cara Tá meio distorcido, assim Parece uma criança chorando Cara, eu tô errando umas notas Que não parece que eu tô errando Tá, os efeitos sonoros de anel Um efeito sonoro de, tipo De hit Que o Dr. Eggman faz no Sonic R São uns efeitos bem tradicionais, tá ligado, Sonic? Ok Foi fácil também Só que não Me ferrei pra caramba Ah, não, mano What the fuck Ele foi crucificado Ele foi crucificado, velho Memes, cara Por quê? Nossa Bagulho alto do cacete O quê? Calma aí, calma aí Para tudo Porque ele acabou de trocar de monitor aqui Calma Deixa eu mudar de monitor aqui Porque eu tentei puxar de volta Ele não puxou Então eu vou ter que jogar nesse monitor agora Por algum motivo Tá, cara Tá um chiado desgraçado Meu Cristo, alado Nossa, as setas tão movendo Tá um chiado desgraçado, mano A gente conseguiu invocar o demônio Fudeu, velho Ah, é por isso que o nome da música é Cross Porque Cross é Cruz, né, velho Nossa senhora Olha isso, cara Tá fazendo cosplay de Sky O Tales Doll, mano E a música parece que tá invertida, velho Que da hora, mano Cara, eu conheço esse cenário que ele tá É daquela Mano, vocês viram o olho do Tales Doll O olho dele fica escuro, cara Fica muito bizarro Cara, esse cenário, como eu ia falando É o cenário de uma das fotos promocionais do Tales Doll Tá ligado? Que ele tá nesse background Com o chão cruzado, assim Com o chão de cruz vermelho e preto É muito bizarro essa imagem Que mó assustadora Não sei como eu tô conseguindo tankar Caramba, a música é bárbaro, hein Ó Tô perdendo nota pra caralho Cara, isso tá muito bizarro Mas tá muito louco Esses efeitos aí do bagulho tudo errado Por um momento eu achei que o jogo tinha fechado até, mano Mas ele só trocou de tela Ok Acabou? Caraca, muito foda Isso aqui tá muito bem feito, cara O quê? Ah, o jogo foi criação ou alguma coisa? Meu santo Cristo Foi possuído Cara, olha esse plot twist absurdo Que caralho, velho Nem o Shia Milon conseguia pensar num plot twist desse jeito, velho Olha isso, cara A gente tava, na verdade, vendo um jogo Que o maluco aleatório tava jogando E ele invocou o Tails Doll e morreu Nice, cara Gostei, gostei Altas referências aqui Adorei demais Tem alguma coisa no Freeplay, será? Alguma música secreta? Tem duas músicas aqui, na real Que eu não fui Que são as duas primeiras Tutorial parece ser a mesma coisa Mas não custa a gente ver, né Vai que ele não muda, né Também, né Cara, é estranho jogar nesses comandos aqui Tá ligado? É bem diferente Tá, parece ser a mesma música, né Só vamos ver pela primeira nota aqui Ok, é a mesma música Quando ela fala left, eu já quito da música Tá ligado? E essa música é teste aqui? O que que é, velho? Agora eu fiquei curioso pra ver Teste Que diabo é um teste, mano? 3, 2, 1, go Ah, ok Maravilha Eu não vou nem mexer muito nisso aqui Eu não vou nem mexer muito nisso aqui Senão eu vou acabar com a saúde mental do game Tá ligado? Inclusive, eu já acabei de fazer isso, né Porque agora tá tudo mostrando na tela Será que muda a tela de game over, inclusive? E eu acho que não, né Infelizmente, parece que esse mod Ele ainda tá bem incompleto Em quesitos de... Ok Não, não muda nada Só fica, tipo, o fundo chiado mesmo Mas parece que não tem mais nenhuma diferença Tá ligado? Cara, como que eu tiro essas bostas da tela? Tá ligado? Mas enfim De qualquer maneira, a gente concluiu o mod aqui do Tails Doll Definitivamente, fiquei surpreso, cara Eu esperava que fosse ser um mod ainda mais simples Mas, cara, achei muito bacana E eu vou falar mais pra vocês logo em seguida Dá só um segundinho Bom, senhoras e senhores Esse foi, então, o mod completo aqui Dessa pelúcia assustadora aqui do jogo Sonic R Tá ligado? Definitivamente, não joguem Sonic R na casa de vocês E não façam um ritual Porque senão pode acabar mal E definitivamente isso não vai ser legal, né? Mas enfim, galera Apesar de claramente ter faltado muitas coisas nesse mod Como, sei lá, uma modificação aí na imagem de fundo do menu Uma música diferente aí no próprio menu Na tela de título, tá ligado? A semana por completo Ela já aparentemente está pronta E eu achei fenomenal, tá ligado? Eu adorei todos os efeitos lá da TV de tubo Pra deixar a parada com o ar mais retrô Os remixes e tudo mais E o quão insano foi a última música, tá ligado? Eu só não entendi por que ele trocou de monitor Achei meio bizarro isso Mas de qualquer maneira faz parte, né? Cada mod louco aí com seus gostos, velho De qualquer maneira, eu adorei esse mod aqui E eu espero profundamente ver mais mods de Sonic Especialmente de terror aí Inclusive eu sei que lançou uma atualização recente aí do Sonic.ez Só que infelizmente é só uma música, tá? Comenta aí embaixo pra eu saber se vocês querem que eu traga essa música secreta aqui Porque honestamente não joguei ela inteira, eu só sei que saiu uma música secreta É basicamente isso, mas enfim De qualquer maneira, espero que vocês tenham curtido novamente Comenta aí embaixo pra eu saber o que vocês acharam desse vídeo E se inscreva aqui se vocês não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade Deixem o like aqui se vocês ainda não deixaram Pra fortalecer o meu trampo aqui no canal Tô falando rápido demais, minha língua tá aí Enfim, dito isso senhoras e senhores Eu vou me expedindo por aqui Eu preciso anunciar essa pelúcia marota lá no OLX por 50 centavos E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então um beijo pra vocês Valeu, falou, até mais e... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho